Música Utilizada para diagnosticar doenças e em procedimentos terapêuticos, essas são as funções da medicina nuclear. Pouco conhecida, esta ramificação da medicina chegou ao Brasil na década de 60. Em Governador Valadares, ainda não é muito usada. Para esclarecermos melhor sobre o assunto, eu converso agora com o médico nuclear Einstein Arruda. Boa noite, doutor. Boa noite. Afinal, o que é a medicina nuclear? Olha, a medicina nuclear, embora esse nome evoque a ideia de algo muito radioativo, na realidade não é. A medicina nuclear é uma especialidade médica que tem por objetivo principal o estudo do funcionamento dos órgãos. Enquanto a tomografia, ressonância, ultrassom estudam o formato, a anatomia dos órgãos, a arquitetura dos órgãos, a medicina nuclear se presta ao estudo da fisiologia, ou seja, do funcionamento dos órgãos. Dessa maneira, ela goza da prerrogativa de flagrar doenças mais precocemente do que os exames chamados anatômicos ou radiológicos convencionais. Se um rim, por exemplo, não estiver funcionando bem, esse exame pode detectar isso? Exatamente. Através da cintilografia renal, que é o exame que é realizado na medicina nuclear, a cintilografia... Como é que é feito especificamente, detalhadamente, esse exame, doutor? Olha, o doente, ao chegar na clínica, ele recebe, na sua veia periférica, uma pequena dose de material radioativo, cuja atividade é inferior à de um raio-x simples, e esse material radioativo, então, se distribui pelo corpo. Por exemplo, se nós formos estudar o rim, naturalmente aquele material vai se acumular no rim, e a partir do rim começar a emitir a radiação gama, que é uma radiação também muito semelhante ao raio-x. A sua única diferença é que ela é emanada, ela é emitida a partir do núcleo do átomo. Ela se assemelha completamente ao raio-x. Por isso nuclear, né? Por isso o nome medicina nuclear. Então, ao receber essa pequena dose, que é completamente inócua, inerte, não causa nenhum efeito colateral no paciente, nenhuma reação alérgica, depois de receber essa dose, essa dose radioativa, então, se acumula nos rins e fornece a imagem funcional dos rins. Ou seja, ela traduz o funcionamento dos rins, que é colocado, então, na tela de um computador e é analisada por mim como médico nuclear. E dessa maneira eu posso flagrar ou diagnosticar alterações na morfologia dos rins, no funcionamento dos rins. Agora, o que determina, por exemplo, o médico que está atendendo o paciente, direcionar para esse tipo de exame, por exemplo? A questão do detectar mais precocemente, algum problema? Exatamente. Por exemplo, há lesões ósseas que são detectadas muito mais precocemente com a cintilografia do que, por exemplo, com o raio-x ou a tomografia ou mesmo a ressonância. Então, o grande valor da cintilografia é o diagnóstico precoce das doenças. No cérebro, por exemplo, nós flagramos com mais precisão e com mais rapidez a doença de Alzheimer, porque se sabe que na doença de Alzheimer, na demência de Alzheimer, existe um déficit de funcionamento cerebral em algumas áreas específicas. Então, através da cintilografia cerebral, nós podemos diagnosticar essa doença. No rim, nós podemos diagnosticar, por exemplo, as chamadas cicatrizes renais. Mas como? O paciente teve uma infecção urinária e o médico quer saber se essa infecção urinária levou ou não a uma destruição do parênquima do rim na sua estrutura. Se houve uma perda de funcionamento do rim através da cintilografia renal, nós iremos observar uma cicatriz renal, ou seja, uma parte do rim que parou de funcionar. Outra coisa, com relação ao câncer também é essencial, né? Exatamente. No câncer, nós dispomos da cintilografia óssea, que é o exame mais convencional. A cintilografia óssea é realizada quando, por exemplo, o doente sabidamente tem um tumor de próstata e se deseja saber se aquele tumor está restrito à sua próstata ou já se disseminou para o osso. Aí nós realizamos a cintilografia óssea, porque com ela nós enxergamos num só momento, num só exame, todos os órgãos, todos os ossos do corpo humano e nós também temos a capacidade de mostrar as alterações mais precocemente. Por quê? Quando a célula cancerosa se instala no osso, ela começa a aumentar o metabolismo, o funcionamento do osso. Então, esse metabolismo aumentado é prontamente diagnosticado pela cintilografia, sem antes que haja uma destruição do osso. O raio-x só vai mostrar a doença, a lesão, quando houve dano à estrutura do osso, ou seja, houve perda da integridade do osso. Ao passo que na cintilografia, não, a célula cancerosa se instalou no osso, automaticamente ela começa a evocar uma reação óssea que é detectada pela cintilografia. São vários sinais que o equipamento capta. Exatamente. Mas já há uma evolução nessa medicina nuclear para essa medicina avançada, nuclear avançada, que seria o PET. O que seria esse PET, doutor? Acho que só tem poucos lugares no Brasil. Muito bem colocado. O PET realmente se trata do que há de mais moderno em medicina nuclear. É um exame que nós injetamos a glicose marcada, porque o câncer, Jorge, ele se vale como combustível primário para a sua subsistência, exatamente a glicose. O combustível é a glicose. Então, quando nós injetamos a glicose marcada com flúor 18 no paciente, essa glicose se distribui por todo o seu corpo e quando ela se acumula em um determinado lugar, provavelmente aquele lugar onde ela se acumulou se trata de um câncer, por menor que seja essa lesão, por menor que seja essa captação. E existem no Brasil quantos aparelhos do PET para tratar hoje? Olha, o grande problema do PET não é só o aparelho em si. O aparelho é muito caro e a glicose marcada é gerada a partir de um outro aparelho chamado ciclotron. Então, o grande problema hoje no Brasil é a logística. Por quê? Além do aparelho caro, nós temos que ter do lado do aparelho o ciclotron que produz a glicose marcada. Na UFMG foi adquirido um ciclotron, que certamente haverá de suprir as demandas de Minas Gerais. Então, hoje, nós esbarramos não só no fato de o PET ser muito caro, essa tomografia por emissão de pósitron ser muito cara, nós também temos o problema da logística da glicose que não é tão disponível no Brasil hoje. Agora, as pessoas têm receio aí por causa do nome, né? O senhor desmistificou isso aí. Acho que não tem que ter medo nenhum, né? Em absoluto. Na verdade, a medicina nuclear trabalha com uma dose de radiação muito pequena, embora realmente o nome possa trazer consigo essa conotação. Mas as doses são mínimas e se assemelham até à de um raio-x simples. Então, são doses bem normais. E o senhor atende onde aqui em Valadares? No Hospital Samaritano. O centro de medicina nuclear do leste mineiro fica nas dependências do Hospital Samaritano. Ok. Obrigado, doutor Einstein Arruda. Obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Não adquirei. O prazer foi todo meu. O Jornal das 10 fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Jornal das 10. Apoio cultural. Adsecrete. Onde o dono é o cliente. Instituto de Olhos do Leste de Minas.